E aí galera, Alexandre Leps aqui, e eu postei aí no canal um vídeo onde eu falei das coisas que mais me agradaram em Assassin's Creed Valhalla Inclusive, tracei um comparativo com o Origins, também com o Odyssey Se você não viu esse vídeo, vale muito a pena você assisti-lo antes de assistir a esse E bem, eu fiquei de fazer um vídeo também comentando de coisas que eu não gostei Algumas dessas coisas inclusive se repetem em outros mundos abertos aí da Ubisoft, ok? Então a gente vai comentar esses pontos aí que eu espero que eles possam melhorar em futuros jogos E pra quem for jogar o Valhalla é bom ficar ciente também Eu deixo aí as redes sociais, o canal na descrição, não deixam de conferir Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever Fica ligado que vai sair alguns guias aí do Valhalla também Bastante coisa que eu vou trazer pra vocês sobre o game ainda, ok? Então é isso, sem mais delongas, vamos ao vídeo Antes de começar, eu lembro que são opiniões pessoais Você não é obrigado a concordar comigo Pelo contrário, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês Pode ser que algo que me incomoda pra vocês é muito tranquilo E isso é totalmente normal, isso varia muito de cada pessoa Do tempo que a pessoa tem disponível e por aí vai, beleza? Então tenha isso em mente antes de assistir esse vídeo Vamos começar falando aqui de um ponto que, no meu ponto de vista Pode também ser diferente do de vocês, tá? Que é a questão do personagem Nos últimos jogos aí, a Ubisoft tem tentado dar ao jogador essa liberdade De jogar com o personagem masculino, feminino No Valhalla, diferente dos demais, você tem a opção de jogar com o Waver Home Ou ambos, né? No caso, é decidido pelo Animus Isso pra mim é um ponto que, sei lá, eu não curti tanto Eu entendo o ponto de vista deles Que eles estão querendo meio que democratizar Trazer o público masculino e feminino pro jogo Permitir que você jogue de qualquer forma, né? Tudo tem um ponto positivo, tem um ponto negativo O ponto negativo disso é que descaracteriza um pouco o personagem principal Pode impactar um pouquinho na imersão também Já que, se você escolhe, por exemplo, jogar com ambos, né? Decidido pelo Animus Às vezes você tá ali com um, depois muda pro outro Isso atrapalha, no meu ponto de vista A imersão, isso atrapalha a proximidade do jogador com o personagem Mas isso aí, pra outras pessoas, pode ser tranquilo E pode ser algo que não incomode É só uma opinião pessoal minha, ok? Mas eu acredito que isso vai acabar se tornando um patrão da franquia O problema é que eles têm que dar toda uma volta Um contorno na história pra justificar, né? Você jogar com os dois personagens E a história fazer sentido tanto pro homem quanto pra mulher Então é uma escolha que, por um lado, democratiza De fato, você dá uma liberdade maior pro jogador Mas complica um pouco mais na explicação da história Outro ponto é o combate, especialmente contra chefes Ele poderia ser mais emocionante Tem uma trilha sonora mais marcante Mas ao contrário, a escolha da Ubisoft Ela foca mais numa sensação de dificuldade Baseada na duração do combate, né? Quem não se lembra de enfrentar aqueles elefantes gigantes lá no Origins O tempo que você demora pra matar aqueles elefantes E não é porque é difícil, né? É uma falsa sensação de dificuldade Você só tem que suportar por vários minutos Repetindo o processo e vai batendo e vai batendo Até conseguir vencê-lo, né? Eu, particularmente, não sou fã desse tipo de batalha contra a boss Eu prefiro que o boss seja mais elaborado Tenha uma boa variação, né? De combate que te pegue com golpes que você não espera Mas pra isso, a empresa precisa se aprofundar mais no combate geral Então, tanto o nosso personagem vai ter que ter um arsenal de golpes maior Assim como a inteligência artificial vai ter que ter um arsenal de golpes maior Isso aí é uma camada a mais de profundidade que eu espero da franquia Assassin's Creed Esperava que, inclusive, no Valhalla a gente já pudesse ver um pouco disso, né? Um avanço nessas mecânicas de combate Mas continua ainda um pouco básico, eu posso dizer, né? São poucos golpes que você tem com cada arma Os combos são poucos e da mesma forma para os chefes Então, as batalhas contra chefes acabam ficando aquele processo, né? Meio automático Você bate, esquiva e ali vai Bate, esquiva, pega o padrão, acerta o ponto crítico Bate, esquiva, pega o padrão e vai repetindo Já que o arsenal de golpes nosso é pequeno Do chefe também não é lá dos grandes Falta também, como eu comentei, né? Uma música para dar uma emoção maior Fazer as batalhas serem um pouco mais épicas, tá? Mas, isso aí para muitos pode não incomodar Mas é algo que eu gostaria de ver um avanço nos próximos jogos Se você viu, o outro vídeo também fiz elogios A melhorias que aconteceram aí no combate, beleza? Mas ainda assim, tem algumas coisas que eu esperava Que eles trouxessem já de melhoria E infelizmente ainda não rolou Outra coisa que me assusta, né? Normalmente, em jogos da Ubisoft É que eles têm essa mania mesmo De achar que para o jogo ser bom O mapa dele tem que ser o maior de todos, né? Isso aí é um ponto que Eu sempre vou ficar meio pé atrás Porque quando o mapa é gigante demais A gente sabe que vai ter alguma coisa Que vai ficar devendo, né? Para mim, o Valhalla Ele mantém mais ou menos essa fórmula Assim como eu falei Tem coisas positivas em relação ao Origins E ao Odyssey Que eu comentei, né? Em relação aos eventos, sidequests e tudo mais Se você não viu, dê uma olhada Mas não tem jeito, né? Esse mapa é enorme Então tem coisas aqui que realmente prejudicam, né? Que às vezes podem te fazer Ter uma sensação de que você está andando demais Ou que você se esforçou Eu vou explicar daqui a pouquinho, né? Se esforça e não tem a recompensa para isso E é meio que o custo de você ter um mapa enorme demais, né? Isso aí também recai um pouco sobre repetição de algumas coisas Mas me parece que isso faz parte da cultura mesmo da Ubisoft Os gestores lá, eu acho que eles enxergam dessa forma Para eles, se o mundo não for enorme e o jogo não é bom, né? Teve até uma entrevista recente Onde a gente pôde ver um pouco mais a visão dos diretores de lá E eu entendo que tem um público também para isso, né? Isso pode ser uma baita alternativa aí para essa galera estudante Que tem bastante tempo livre Para ficar passeando em mapas tão grandes, né? Pelo menos para mim Eu gosto que o jogo seja um pouco mais direto Que ele possa valorizar o tempo do jogador Quando usado para olhar cada centímetro do mapa, né? Se ele se propõe a ser grande, pelo menos que ele valorize o tempo investido do jogador Que gasta ali o seu tempo explorando E eu vou explicar melhor como isso pode não acontecer, tá? Nesse jogo você também vai ter aquele troféu Que é obrigatório limpar todas as áreas do mapa, tá? Então se preparem, você vai ter coisa pra caramba para fazer Lá no Origins, se você platinou, você sabe do que eu estou falando É muita coisa mesmo E você tem que limpar todas as interrogações Literalmente E aí a gente pode entrar um pouquinho na parte das recompensas Você viu no outro vídeo Eu falei das coisas boas Porém, nem tudo são flores Existem aqui também algumas coisas que não acrescentam em praticamente nada Eu vou dar um exemplo Recentemente eu postei no canal, né? Um guia completo Com a resolução dos papiros lá de Assassin's Creed Origins E em boa parte das recompensas dos papiros Você recebia armas raras, lendárias Seriam úteis lá no jogo Aqui no Valhalla eu encontrei dois mapas de tesouro, por exemplo E logo eu pensei Opa, devem me presentear aí com itens bem raros também, né? Pô, é um mapa de tesouro Tem que ser coisa boa Eu vou atrás desses tesouros E olha, um dos locais era bem complicado de chegar, viu? Lá nas montanhas de gelo e tudo Tanto pegando um mapa já era difícil Como decifrando mesmo Era um local bem longe E adivinha só Nos dois casos dos mapas de tesouro que eu peguei A recompensa foi apenas uma fucking vela de barco Sim, isso mesmo que você ouviu Uma vela de barco está sendo considerada um tesouro Um item importante O que não tem impacto nenhum no gameplay Apenas um cosmético Então lá fui eu atrás de conseguir todos os itens necessários, né? Pra construir o estaleiro E ver o que tinha de tão especial nessas velas E basicamente elas eram uma vela não muito diferente do que a gente pode comprar já no jogo Nada de muito especial E aqui eu deixo a pergunta, né? Sério que você vai considerar um tesouro algo que é totalmente cosmético Que, sabe, não acrescenta em nada? Aqui foi um dos momentos que eu senti que não tinha valido o meu tempo investindo na exploração Também na resolução desse item É só um exemplo de coisas que você acaba preenchendo o mapa, né? Com coisas que não são muito úteis pro jogo Isso é consequência de ter um mapa enorme, gigante, até demais Outro ponto é a melhoria de itens, né? Logo no início do ano eu platinei o Assassin's Creed Origins E tinha um troféu que, se bem me lembro, você tinha que fazer a melhoria completa do personagem Mas pra isso era necessário coletar inúmeros minerais, peles de jacaré e outros animais Algo que toma um tempo enorme Pois esses animais aparecem de maneira bastante espalhada E a quantidade de itens ofertada quando você os caça é bem pequena Aqui no Valhalla temos também a opção de melhorar o nosso personagem Melhorar armas, melhorar a ração, pacote de itens, melhorar a bolsa pra flechas, melhorar armas, armaduras, etc Mas o farm de itens segue mais ou menos essa fórmula do Origins Você tem bastante minério espalhados pelo mapa, animais pra todo lado Porém a quantidade normalmente pedida para os upgrades são grandes De forma que a caçada natural por esses itens vai exigir um tempo por vezes demasiado do player E curiosamente, quem sabe por mero acaso do destino Existem esses itens todos na loja da Ubisoft de maneira bem facilitada Bastando você usar seu cartão de crédito pra comprá-los Será que o design de pedir uma quantidade tão alta de itens pra melhorias E entregá-los de maneira bem picada no jogo Foram apenas mero acaso? Ou realmente tudo pensado já sabendo que boa parte da galera adulta não tem esse tempo disponível Pra você ficar simplesmente caçando animais, caçando por minérios por horas e horas Já que é ofertado poucos itens por minério Pra subir o nível 3, por exemplo, daquela bolsa de rações Você precisava de mais de 600 minérios de ferro 200 peles e mais um tanto de metal necessário Só pra fazer uma pequena melhoria pro nível 3 Aí você poderia carregar 3 ou 4 recuperações de itens E aí eu te pergunto Desde quando uma bolsa pra você carregar alimentos Precisa de minério pra você fazer uma bolsa 200 peles pra fazer uma bolsa E mais outros tipos de minério ainda Isso faz sentido pra vocês? Pra mim, não faz o menor sentido A não ser que eles queiram que você aperte ali pra esquerda Visite a loja Possa, né? Dar de cara Logo na capa Pacote grande de materiais E esses materiais vêm de tudo, né? Vem grana do jogo, né? Pacote com a grana já pronta Pacotes com minérios e peles Olha, prontinho pra você Pacote com mais de 9 mil peles 7.600 minerais E aí vai variando Tem de tudo que você precisar lá, né? Isso tudo se chama Poupa tempo São mecânicas meio que pay to win Eu particularmente não concordo muito com esse tipo de game design Você coloca ali no jogo Mas de uma forma que vai fazer o player demorar pra caramba pra conseguir isso Eu não curti muito isso não E eu deixo aqui o meu ponto de crítica pra isso Não sei vocês Se vocês concordam Se acham normal, né? Eu sei que você vai conseguir pegar Fazer essas melhorias de personagem Tudo mais Em algum ponto Mas pode ter certeza que vai chegar algum momento Que você vai precisar Ficar rodando no mapa Por muito tempo Pra conseguir Esse material de forma natural E é aí que vai vir a galo tentação, né? De simplesmente ir ali Usar o seu cartão de crédito E comprar esses itens De forma muito rápida O quadro de missões Ele também não tem mais uma separação Entre o que é uma missão principal O que é uma side quest Você pode às vezes ficar um pouco confuso com isso Eu preferia o modelo antigo, né? Que deixava isso bem explícito e bem claro, tá? Mas assim Esses são os detalhes Que podem parecer bobos pra muitos Principalmente pra quem é fã E gosta Já tá acostumado Mas o meu ponto de vista É o que determina um jogo ser um gote ou não, por exemplo, né? Você valorizar o tempo investido pelo jogador Colocar um diferencial marcante no combate Como o próprio Ghost of Tsushima Tem toda a alma do jogo ali Centralizada no combate Mesmo ele tendo toda essa exploração Muito similar ao Assassin's Creed O jogo tem também aqui o Ubisoft Connect, né? Que é uma ideia interessante Do meu ponto de vista São desafios diários que você vai fazendo Se você cumpre Você tem como aí Comprar algumas coisinhas da loja Isso é uma ideia legal Mas por outro lado, né? Quando você dificulta pegar certos itens Isso pra mim incomoda um pouco Fica parecendo que a intenção é outra, né? E bem, se você pretende pegar o Assassin's Creed Valhalla Você precisa entender que esse jogo é meio que pensado Como um jogo contínuo Onde a Ubisoft quer que você fique jogando durante todo o ano Então você tem que pensar dessa forma Até pra entender O porquê que eles querem fazer um jogo tão grande assim O game design dessa forma, né? O tamanho do mapa também explica um pouco Por que que é tão grande, né? Porque eles querem você jogando ali o ano inteiro Então, a mensagem que posso deixar pra vocês Como falei no vídeo anterior Se você não viu Dê uma olhada Tem coisas boas nesse jogo Sim, eu citei muitas delas lá Comparado aos seus antecessores, né? O Origins e o Odyssey Ele traz boas melhorias pra série Acerta mais que os dois anteriores No meu ponto de vista, né? É o que eu mais gostei dessa trilogia RPG Mas nos pequenos detalhes A Ubisoft ainda Ela pode perder a oportunidade De fazer um jogo ainda mais épico, né? Seja pelo reaproveitamento enorme De jogabilidade Algumas atividades muito parecidas Se você jogou os outros jogos recentemente, né? Querendo ou não Você vai se esbarrar com atividades muito parecidas Seja um combate que poderia ser mais memorável Eu também encontro os chefes Como eu comentei, né? No fim, apesar desses detalhes O jogo eu recomendo Aí pra pessoas que curtem jogos realmente longos Com mapas com milhares de coisas Pra serem coletadas Pra você fazer Eu sei que existe um público enorme Demanda por esse tipo de conteúdo, né? Quer comprar um jogo E quer que ele renda ali Por muitas horas Eu consigo entender Algumas escolhas Quando eles pensam nesse tipo de público E a você que tem o tempo mais reduzido E não quer fazer o 100% Fica a dica aí De tentar se focar mais No que é principal Pra você zerar o jogo Em um tempo menor, né? No mais Eu agradeço aí A Ubisoft Pela oportunidade De ter jogado o jogo De fazer uma análise do mesmo Eu espero que eu tenha deixado claro aí As coisas que eu gostei As coisas que me incomodam De forma geral É claro Você não precisa concordar comigo Isso é apenas uma opinião Eu gostaria muito De saber a opinião de vocês Também nos comentários Se puderem avaliar esse vídeo Com like Ou dislike Fica o convite Pra se inscrever no canal Como eu falei Vai sair vários guias aí Em breve, tá? Então Vai ajudar você Que está jogando E é isso, meus amigos Fica o convite aí Pra seguir Nas outras redes sociais Seguir lá na roxinha também Onde a gente está fazendo lives Se puder compartilhar esse vídeo Com outros amigos Eu agradeço demais Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui!